A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, missionária já se falando. Hoje eu trago um versículo pra você, Provérbios capítulo 13, versículo 5. Deus, Ele vai falar tremendamente no teu coração. E eu tenho certeza que toda dúvida, todo medo, toda angústia, cairá por terra hoje. Confia no Senhor de todo teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas, aleluias. Não seja sábio em teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Se confia no Senhor, consertar os teus caminhos. A palavra do Senhor fala veredas, que quer dizer caminhos, caminhos estreitos. No meio do caminho veio a afronta, o medo, a dificuldade. No meio do caminho vem as perseguições. Nossa vida é de altos e baixos. Coloque a tua confiança em Deus e você jamais será decepcionado ou decepcionada. Quando você coloca a confiança nos homens, nas pessoas, porque pessoas decepcionam pessoas. Mas Deus jamais Ele vai te decepcionar. Não se estribe, não se desvida a presença do Senhor. Não se desvida esse caminho, esse caminho que talvez você tenha achado angustiante. Mas Deus diz na palavra dEle que Ele vai consertar as tuas veredas. Os teus caminhos vão ser consertados se você confiar de todo o teu coração na presença do Senhor. Plenamente confiança e comunhão com Deus. E pode ter certeza que vai mudar muita coisa na tua vida. Você não pode estar apegado ao dinheiro, a pessoas. O fraco, ele fica forte um dia, sabia? O forte se torna fraco. Não somos perfeitos, mas servimos um Deus que é dono da perfeição. E esse mesmo Deus tem tudo e todos na palma de sua mão. Ele controla tudo. Ele tira o medo, coloca alegria. Preenche aquele vazio que estava dentro de nós. Porque Ele é poder. Ele é virtude. Ele é tudo. Eu quero dizer pra você, nesse vídeo, que se você confiar no Senhor, Ele não só vai endereitar as tuas veredas, ou seja, os teus caminhos, como Ele vai te dar alegria, paz ao teu coração. Pode ter certeza que esse deserto é passageiro. Deserto não é pra sempre, não é eterno. Se você confia, se você acredita, você não será decepcionado. As pessoas não podem estar confiantes em si mesmos, mas confiam no Senhor, porque nós somos falhos e limitados. Mas Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Está em todos os lugares. Basta só você clamar e Ele estará contigo pra te socorrer. Eu quero dizer, através desse vídeo, que essa dor, que essa tristeza, que esse medo, que esse sofrimento, Deus preencherá em alegria. Não desista da sua vida, porque Deus é o dono da tua vida. Deus é o dono da tua família, de tudo. Ainda que ao abrir a sua janela, você viu tudo escuro ao seu redor. Que a luz que há em Jesus, brilhe lá toda a tua vida. Deus, Ele vai consertar os teus caminhos. Confia nele de todo o teu coração. A palavra do Senhor é verdadeira, fiel para se cumprir. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. No nome de Jesus.